O que dizer a quem tudo conhece é o meu respeito O que pedir a quem tudo me dá sem que eu mereça O que fazer pra surpreender ou me ciente ou me esconder ou me presente Me oferecer a quem tudo nada faz tudo existir O grande és e ainda se importa sem cuidar de mim De todo bem que eu possa ter e desejar Senhor, o que eu mais quero é tua presença em mim Mais que os meus sonhos, mais que bênçãos, mais que o teu favor Quero tua presença, quero tua essência em mim Mais que ouro e prata, aplausos, fama, status e poder Quero tua presença, quero tua essência em mim A maioridade do que o homem pode ter É sentir, ouvir, reconhecer, judeu Não graças a tua presença, por nada neste mundo Mais que os meus sonhos, mais que bênçãos, mais que o teu favor Quero tua presença, quero tua essência em mim Quero tua presença, quero tua essência em mim Tua presença em mim Quero poder pensar Tua presença em mim Tua presença em mim